Tá bonhudo! Tá bonhudo, Luciano, hein? Beleza, hein? Vai te lançar! Tá bonhudo! Vai virar! Chega de novo sensação! É, tudo é azul, sentimento, luz Um amor fiel, tudo só pra nós Nada mais restou Meu coração Um prazer de soltar Vou tu ficar Sem você Sozinha chorar Sem você Sem você Um novo, sem luz E sem fogo Meu nome sem prazer Eu tô com o seu amor É hora de saber E a galera que acha que tá me envolto Eu não quero mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL